Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Ontem eu não fiz vlog, porque eu não estava muito bem, então não deu certo. E hoje eu vou fazer vlog sem maquiagem, porque eu vou tirar a sabrancelha. Então, eu estava um pouquinho tristinha ontem também. Gente, eu abusei no fim de semana, sabe como é que é quando a pessoa não pode comer muita coisa? E eu falei pra vocês que eu estava com vontade de comer feijoada, né? Aí eu comia feijoada. Só que depois, só que eu comi feijoada, aí eu fiz uma torta de palmito, e aí, né, o estômago gritou, porque eu comi praticamente a fome inteira de palmito no domingo e comi feijoada até cansar no sábado. Aí quando foi ontem, eu amanheci com uma baita dor de cabeça, porque eu tinha comido demais. Aí ontem eu fiquei o dia inteiro praticamente sem comer e tomei remédio. Aí quando era mais ou menos umas duas horas da tarde, eu já tinha passado dor de cabeça. Mas, né, o fígado, acho que fígado, estômago, sei lá. Não sei se quem reclamou. Então, hoje eu vou sair, vou filmar pra vocês. E até mais. Até daqui a pouco. Então, meninas, voltei. Eu estava com muito calor. E o celular fica na frente do espelho. No caso, eu vou tentar fazer assim. Eu estava com muito calor. Agora eu tomei um banho. Banho fria. Tive que tomar um banho fria, que estava uma delícia. Até com essa cara feia, assim, enferruscada, mas eu estou bem, viu, gente? Estou sossegada, tranquila. E não levem a mal essa cara que eu estou, não. Eu estou, assim, tipo, meio sonolentinha, assim, mas é normal. Não sei o que está acontecendo comigo. Mas eu estou feliz. Meu marido já voltou do hospital, está dormindo e eu estou sossegada. Agora eu troquei de roupa, tomei um banho. Troquei de roupa. Coloquei uma roupinha mais fresquinha. Essa saia aqui faz tempo, já que eu tenho ela, mas eu gosto dela. Troquei de roupa. E é isso. Quando for uma e meia, mais ou menos, a gente está saindo daqui. E nós vamos voltar, mais ou menos, umas três e meia, mais ou menos. Que eu vou fazer a sobrancelha, vou fazer o pé. Por isso que eu não coloquei maquiagem. E por isso que eu não coloquei sapato. Coloquei um chinelo havaiana, só. E é isso. Quando eu voltar ou quando eu sair de lá, eu gravo mais para vocês, tá? Oi, meninas. Estão de sobrancelhas feitas. Estamos aqui na porta do varejão. O Roberto foi comprar tomate e limão. E eu vou pedir para ele comprar gengibre e laranja. Vamos ver se ele compra. Porque aí eu vi na internet um suco de laranja, com gengibre e com hortelã. Mas o hortelã eu não estou afim de levar, não. Eu já fiz várias vezes suco verde. E não segui até o fim. Então eu prefiro levar uma coisa menos frequente. Uma coisa que eu consiga tomar sem ser aquela coisa que todo dia tem que tomar. Então é isso. Daqui a pouco eu falo para vocês um pouquinho do varejão daqui que eu costumo vir. Que eu adoro. Não sou muito de comer nem fruta nem legumes, mas eu adoro. Eu só vou tomar cuidado para não filmar as pessoas. Que eu já percebi que não é legal filmar as pessoas. Mas o varejão aqui está totalmente mudado. E eu trouxe... Eu comprei cenoura. Que estão lindas. Aqui também está lindo. Está tudo fresquinho. Como sempre, né? E eu comprei... Também estou comprando laranja para ver se eu consigo fazer o suco de laranja. Sorvete. Quanto está esse sorvete aí? Um real. Nossa, que delícia. É muito bom. Aqui tem muita coisa boa, né filha? É o sorvete alegria. Como é que é? É o sorvete alegria. Como é que você fez o bocão, né? Sorvete? Alegria. Bom, meninas... O dia de hoje já acabou praticamente. Porque eu não vou mais sair de casa. Não tem mais nada, entre aspas, interessante para mostrar. A não ser para uma amiga minha que vive mandando WhatsApp para mim. Que eu adoro conversar com ela. Então, gente. Hoje foi isso. Vou mostrar mais uma novidade só para vocês que eu comprei. Que eu comprei ontem. Só que como eu não fiz vídeo ontem, eu não mostrei, é claro. Não tem vídeo, não tem novidade. Então, a Blanca está para voltar às aulas, né? Então, tcharam! Comprei esse tênis para ela. Eu gosto de tênis, assim, tipo, imitação de All Star, sabe? Blistar. Acho que é isso mesmo. Blistar. Então, eu gosto desse tipo de tênis. Porque esse tênis aqui, a gente lava, passa, vamos supor, num dia como hoje, por exemplo. Sol. Lava de manhã, porque na hora do almoço já está seco. Então, para mim, é maravilhoso. Então, gente. Vocês viram que eu fui lá no varejão. Comprei fruta, comprei legumes, né? Mostrei o varejão para vocês. E agora, como eu passei mal no fim de semana, né? Que eu contei para vocês. Eu estou tentando dar uma melhorada. Sempre faço isso, né? Tento dar uma melhorada na minha alimentação, né? Mas eu nunca consigo chegar até o fim. Hoje eu trouxe laranja, trouxe gengibre. Aí eu fiz um suco de laranja com gelo e gengibre. E as pessoas falam que gengibre é muito forte. Eu estou fazendo, tipo, de uma pesquisa e, tipo, assim, eu coloquei uma quantia razoável de gengibre e não achei que é muito forte, não. Então, é isso. Eu fiz o suco de laranja hoje. Assim que eu acertar o ponto de fazer o suco de laranja, eu mostro para vocês. Ok? Então, é isso, meus amores. Quem gostou do vídeo, clica no joinha. Um beijo para vocês no coração. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam. Muita paz. Muita fé. Confie em Deus. Sempre. Porque Ele sempre está no controle. Então, é isso. Tchau!